E é para Ti, Senhor, todas as coisas. Senhor, exorte também o nosso coração, Senhor, com sacrifício santo e agradável, Senhor. Que a gente possa, nesse momento, estarmos atentos à palavra que o Senhor vai dar, Senhor, e que a Tua palavra seja como espada que separe entre o que é puro e impuro, Senhor, e santifique o viver de cada um aqui nesse lugar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos aqui na nossa terceira mensagem da série A Mesa. E hoje a gente vai falar sobre A Mesa que Transforma. Isso aí. A Mesa da Transformação. A Mesa que Transforma. E a gente vai usar, então, alguns exemplos na Bíblia de como essa mesa transformou pessoas. Nessa série a gente está vendo, viu a primeira mensagem falando sobre Mequisedeque, Mephibozete, que foi acolhido pela Mesa do Rei, Davi, e tem muito significado para todos nós. Quem não ouviu essa primeira mensagem, sugiro ouvir, que é muito cativante, toca no nosso coração. Semana passada a gente viu sobre o convite do rei, comparando o reino dos céus a um grande banquete que o rei preparou e nos convidou, convidou cegos, coxos, aleijados e pobres a se achegarem a essa mesa. Aqueles que não têm condições de pagar, que somos todos nós, a participar dessa mesa. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, viu? A participar dessa mesa. E hoje a gente vai falar, então, sobre essa mesa que transforma. E como Jesus usou dessa pedagogia, dessa maneira de utilizar a mesa, algo tão simples, comum que todo mundo tem, mas para transformar, ensinar e dar força, resgatar a fé de muitas pessoas por meio da mesa. Como também o Senhor colocou na sua mesa desde fariseus, pecadores, pessoas comuns e sentou-se a essa mesa. E Jesus aproveitava, então, cada situação de mesa para trazer o ensino. E quando Jesus não era convidado, ele, em alguma aquasião, se autoconvidava a participar também da mesa. E é sobre isso que a gente vai estudar, então, hoje, sobre alguns personagens que foram transformados por meio dessa mesa. Amém? Vamos acompanhar, então? Eu vou ler alguns versículos junto com vocês. Vamos começar com a experiência de Levi, conhecido como Mateus. E para os íntimos, Matt. Capítulo Lucas, capítulo 5. Essa é a hora de vocês dar risadinha, minha gente. Quando eu falar da piadinha de Matt, vocês vão dar risadinha. Obrigado. Agora caiu a ficha? Pronto. Ok, obrigado. E para quem está assistindo, é a hora de você botar o like aí, tá? Lucas, capítulo 5, versículo 27. Fala assim, que depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Jesus viu o publicano. Gente, para quem é o publicano? Vou falar alguma coisa, ver se a gente consegue perceber quem é o publicano, tá? O que significa? Publicano, ele era público, ele não era privado, porque naquela época havia o Império Romano, que cobrava impostos do povo judeu. E aí, tinha os... Quem tinha condições, fazia a cobrança de maneira privada, mas alguns, às vezes, contratava outros para fazer a cobrança. Então, Mateus, Levi, ele era um contratado, ele era contratado para cobrar dos judeus, do próprio povo dele, que era um povo que já vivia oprimido e debaixo de grande pobreza. Então, se você tinha um bom coração, o que você fazia com o publicano, você iria ter misericórdia. Só que, os publicanos, ele fazia o seguinte, preste atenção, ele não apenas cobrava o imposto para dar para Roma, mas, ele cobrava muito mais do que Roma estava pedindo. Sabe para quê? Para ele ter um carro bom, para ele ter uma casa boa, para ele comer do bom e melhor e viajar na hora que quisesse. Então, ou seja, ele, não apenas cobrava para Roma, mas ele ainda explorava o povo judeu. Agora, imagine como é que o povo judeu, quando olhava para o publicano e via ele, os nossos ossos, carne da nossa carne, fazendo isso. Tinha raiva e odiava, porque eles eram traíra. Tanto ele tinha jogo sujo com Roma, como também com os próprios judeus. E Roma, claro, sabia disso, que eles faziam isso e, desde que o dinheiro chegasse a porção para Roma, não tinha problema. A maneira como ele ia tratar os judeus não estava nem aí. Então, Jesus passando viu um publicano, um cobrador de posto. O que foi que Jesus falou? Jesus disse, siga-me. E aí, mete, creio e seguiu Jesus. só que Mateus, mete é Mateus, socorro, para os íntimos, é Mateus, é Levi. Outra coisa, já que a gente está falando de nome, Levi, certamente, os pais, quando colocam o nome nos filhos, têm um significado. Levi quer dizer meio que sacerdote, relacionado a sacerdote. Então, qual era a expectativa dos pais dele? De que Levi, quando crescesse, ia ser alguém que ia servir a Deus, que ia ser alguém do Senhor. Levi ficou para o lado negro da história, foi para ser um cobrador de imposto. Então, certamente, isso foi uma decepção para a família dele. Mas, Jesus, vendo, falou, segue-me. Mate, fez o quê? Seguiu Jesus. E aí, quando ele seguiu Jesus, ele tinha uma reca de amigo, que era da mesma laia dele. É complicado você fazer uma transformação de história. E aí, o que foi que ele fez? Estratégicamente, Mateus, fez um banquete para convidar os amigos dele para participar desse banquete. Isso é sabedoria, tá, gente? Veja o que Mateus fez. Aproveitou para fazer um banquete e aí preparou. Imagina a festa lá, os BMWs lá, os carros, a festa, tudo preparado, as cumilanças, tudo preparado lá. para receber quem? Os amigos de Mateus e também Jesus e seus discípulos. Ou seja, era uma festa que Mateus propositadamente estava fazendo para unir um bocado de pecadores com Jesus e seus discípulos. porque Mateus queria que os seus amigos conhecessem Jesus. Então, estrategicamente, ele fez uma festa, aproveitou a festa para chamar Jesus. E Jesus não se recusou de ir para essa festa, mas Jesus foi para essa festa. Porque, às vezes, tudo bem que a gente precisa ver uma distinção entre luz e trevas, mas a gente precisa também ser esperto de aproveitar as oportunidades que a gente tem para levar Jesus e os seus discípulos para conhecerem também os nossos amigos. As pessoas do nosso círculo, elas precisam conhecer Jesus e Mateus fez isso. Versículo 29. Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Em outras versões falam de pecadores. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus perguntando por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Por que vocês estão se misturando? Só que Jesus e Levi eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham um propósito quando a gente sabe o nosso propósito, qual a nossa missão, a gente usa todas as circunstâncias, a gente usa as nossas celebrações para a gente levar Jesus. É uma mesa que acolhe. Então, a gente vê essa mesa aqui, essa mesa de Jesus sendo uma mesa transformadora que é capaz de transformar pessoas que são rejeitadas em pessoas acolhidas e abraçadas por Jesus Cristo. É uma mesa que transforma. é uma mesa que atrai e inclui pecadores e pessoas que a gente não dá nada por elas. Jesus dá muito por essas pessoas. E aí, Jesus, então, aproveita essa oportunidade enquanto as pessoas estão criticando e estão julgando Jesus porque Jesus está sentado. Porque, claro, Jesus, como é que pode? Jesus vai sentar com esse tipo de pessoa se fosse tudo com os fariseus que estão tudo certinho, tudo bem. mas Jesus está sentado você foi para tal festa você foi para tal só que Jesus tinha um objetivo que estava indo para aquilo ali. E aí Jesus fala, aproveita a situação e fala eu não vim para os que são curados eu não vim para os que são bons eu não vim para aqueles que se acham corretos mas eu vim para aqueles que estão doentes porque o médico não é para quem está sarado mas é para quem está doente então Jesus as palavras de Jesus são muito precisas porque ao mesmo tempo ele fala da salvação da inclusão ao mesmo tempo eles colocam em xeque os fariseus que se achavam corretos justos e bons não sendo alcançado por Jesus porque no momento que você se acha merecedor correto você perde a graça de Deus porque a graça é sobre isso é sobre você reconhecer que você precisa de Jesus isso é para nós então é a mesa é um banquete que vem de transformação uma mesa em que nós somos acolhidos de pessoas que são desprezadas elas são vistas por Jesus nessa mesa glória a Deus uma outra experiência que a gente vê também em outra mesa é uma mesa que tira a nossa culpa e nos dá paz com Deus imagine você ouvir de Jesus Jesus dizendo para você a tua fé te salvou vai em paz os teus pecados são perdoados para você que tem um grande peso e culpa sobre você imagina você na situação em que você as pessoas olham para você imagine vamos sentir a dor dessa pessoa as pessoas olham para você com desprezo as pessoas olham para você e falam assim eu sei que você é eu sei o que você fez eu sei a culpa que você tem não vou te convidar você não é merecedora imagina esse peso e essa marca que você tem sobre você essa cicatriz imagina um banquete que você sabe que Jesus está lá pessoas que não tem a tua história a tua marca estão lá participando mas você não foi convidado porque você não merece mas você com muita ousadia cara de pau você se decide na festa e você meio que vai e chega lá sem perceber chega lá na festa porque você está atrás de Jesus chega aos pés de Jesus e você leva o seu melhor e chega aos pés de Jesus e toca em Jesus e alguém que está lá que se acha melhor do que você porque não fez o que você fez ela diz assim se ele fosse profeta como dizem ele saberia quem ela era por quê? uma pessoa santa ela não pode quem tocar nela vai ser contaminada é mais ou menos assim um sacerdote ele é santo então ninguém pecador quem tocar nele vai se contaminar vai se tornar pecador por isso que o sacerdote não tocava em morte porque se ele tocasse ele era contaminado do que o fariseu estava dizendo assim se ele soubesse que ele era realmente profeta se ele era profeta ele não ia jamais deixar que essa mulher tocasse nele porque ele ia saber que ela era pecadora e ele seria agora ele estar contaminado é porque você não sabe a história dele às vezes é conversa de marido e mulher é porque você não sabe quem é ela você não sabe quem é ele porque se você soubesse e aí Jesus aproveita a mesa aproveita esse momento de mesa para fazer uma grande transformação na mulher a ponto de dar paz para ela a ponto de tirar a culpa dela e perdoar porque sentar-se à mesa com Jesus com o coração sincero com o coração que talvez na visão do fariseu ele Jesus não tinha visto a mulher mas talvez foi o fariseu que não viu o coração da mulher não via o que estava dentro do coração dela porque Jesus ele tinha visto o coração daquela mulher um coração arrependido um coração quebrantado um coração que estava chorando um coração que estava se humilhando que não estava dentro de Jesus cobrando ou pedindo perdão pedindo cura pedindo bem-estar ela estava simplesmente adorando e se entregando aos pés de Jesus e Jesus diante disso vem no coração dela naquela mesa Jesus transforma a história dessa mulher e essa mulher agora ela sai com paz essa mulher sai perdoada ela sai digna enquanto o fariseu Jesus fala eu estou aqui na sua mesa e você nem lavar minha cabeça ungir com óleo quer me dar honra você fez isso essa mulher lavou os meus pés você nem um ósculo santo me deu a mulher beijou os meus pés a gente quando se acha muito bom e muito correto a gente já tem o que a gente precisa eu sou correto eu estou certo eu tenho a razão se é isso que você quer você já tem ninguém vai discutir com você dizer que você está errado porque você já tem a certeza que está certo mas é isso que você precisa ou você precisa do acolhimento de Jesus e para receber o acolhimento de Jesus você precisa reconhecer que você está errado você precisa reconhecer que você tem falhas você precisa reconhecer que você precisa pedir perdão se quebrantar então nessa mesa que transforma essa mulher ela sai aliviada do peso de culpa e a gente é convidado também a chegar a essa mesa de Jesus com esse coração não um coração orgulhoso mas um coração quebrantado se humilhando aos pés de Jesus certamente a gente vai sair perdoado vai sair mais o que? vai sair também vai em paz e outra coisa que Jesus também falou para ela além de vai em paz além de teus pecados são perdoados Jesus falou para ela aqui assim dizendo que a culpa dela também quem ia embora Jesus não ia julgá-la mas ia liberá-la então isso é maravilhoso uma outra mesa que a gente vê também é a mesa que Jesus colocou para dois discípulos isso está em Lucas capítulo 19 Lucas 19 é isso Jesus? isso não não isso aí é depois a gente vai já já Lucas 24 Jesus havia morrido dois discípulos tinham deixado Jerusalém não tinha mais motivo de estar em Jerusalém já que Jesus tinha morrido a esperança deles tinha ido embora o profeta que havia falado da ressurreição ele até tinha ouvido que as mulheres falaram que Jesus ressuscitou que foram lá no túmulo que estava vazio mas fazia muito sentido mais para ele estar em Jerusalém e aí eles estavam indo para uma vila que eram uns 10 quilômetros até Jerusalém para Emmaus a caminho e aí certo homem chega perto dele e pergunta o que é que você está acontecendo por que vocês estão assim tão triste e aí ele falou assim o versículo 17 o que é que vocês estão discutindo pelo caminho e aí eles pararam entristecido um porém chamado Cleópas respondeu será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses nesses últimos dias aí o homem olhou e perguntou do que se trata e aí eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno que era o profeta o poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram e nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel a gente esperava que esse Jesus ia resolver o problema de tudo porque ele era poderoso em palavras ele era o profeta e nada aconteceu então assim a gente está acabado a gente está destruído a gente está triste a gente está arrasado com tudo o que aconteceu versículo 21 a segunda parte mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo que tinha visto tido em visão visão de anjos os quais afirmaram que ele vive mas não era suficiente para eles então assim eles estavam arrasados estavam acabados tristes desencorajados deixando Jerusalém não tem mais motivo de estar mais ali em Jerusalém e aí o homem que estava com ele começou a explicar todas as escrituras do Velho Testamento explicou todas as coisas ensinou deu a doutrina doutrinou eles explicou e aí por fim eles já estavam tarde da noite já iam dormir e pediu assim para o homem ficar com ele fica com a gente não vai embora não e de muito insistir o homem falou tá tudo bem vou ficar com ele é interessante essa passagem porque Jesus ensina Jesus explica para eles as escrituras mas o sentar à mesa faz a diferença porque às vezes a gente ensina as pessoas a doutrina a gente explica as coisas para as pessoas entra na cabeça das pessoas mas o sentar à mesa a relação o relacionamento faz uma diferença por isso que aqui em Recife a gente tem explorado isso vamos continuar explorando a questão de desenvolver relacionamento sem dúvida a gente precisa de uma doutrina forte a gente precisa de um bom embasamento doutrinário bom conhecimento bíblico a gente tem feito coisas para que os irmãos tenham acesso às escrituras temos feito estudo com as irmãs à tarde temos feito estudos nos pequenos grupos temos procurado todo dia colocar um pequeno estudo para os irmãos terem acesso à palavra mas a gente sabe que a eficácia de tudo isso acontece por meio do relacionamento é por meio das ligações que as irmãs fazem durante a semana para saber uma como a que a outra está é por meio do compartilhar é por meio da oração que as irmãs fazem de relacionamento é por meio de sentar-se à mesa pós reunião para compartilhar em duplas é por meio desses relacionamentos que os nossos olhos abrem a gente consegue ver coisas maiores e que a gente também ganha força e coragem é ou não é então foi depois de Jesus desse homem ter falado tudo isso para os os dois de Emmaus mas foi quando esse homem senta à mesa com ele já dei a dica de quem é esse homem para quem não sabia já sabe que é um homem já dei os spoilers todos versículo 29 versículo 28 mas quando se aproximaram da aldeia para onde iam ele fez menção de passar adiante o homem falou que ia adiante que ia embora mas eles os dois discípulos o convenceram a ficar dizendo fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim e entrou o homem para ficar com eles e aconteceu o que? quando estavam onde? a mesa a mesa transforma a mesa tem esse poder na sua casa não menospreze o poder da mesa que tem na sua família não menospreze esses dias o Esté comentou que porque de manhã como eu tenho que fazer o vídeo antes de ir para o trabalho para fazer aqueles videozinhos ali fazer edição então meio que estou tomando café às pressas ali e na mesa ali e aí o Esté falou mas eu fico o tempo todo no celular nessa hora e aí eu tenho me esforçado alguns dias acordado mais cedo para dar conta para por cinco minutinhos ali da mesa a gente ficar ali meio que dando atenção porque a mesa é importante mesmo que seja cinco minutinhos é importante porque é um momento se vocês percebem na mesa eu sei que tem momentos que às vezes a gente come e nem olha um para a cara do outro mas na maioria das vezes a gente tem oportunidade de olhar no olho do outro e isso é tão saudável é tão importante na nossa família parar então na sua mesa é importante Jesus então aproveita esse momento aqui e fala assim e aconteceu que quando estavam à mesa ele pegou o pão e o abençoou depois partiu o pão e compartilhou e deu porque mesa é sobre compartilhar é sobre a gente dar nossa história é sobre a gente rir é sobre a gente lembrar de momentos é sobre a gente trocar a vida trocar figurinhas aí fala assim então veja o que lê rico leiam comigo estou lendo na versão NAA então todo mundo juntos então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho quando nos explicava as escrituras e na mesma hora aquelas pessoas que estavam desencorajadas estavam tristes estavam arrasadas estavam acabadas estavam fugindo de Jerusalém elas fizeram o que? na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros com eles os quais diziam de fato não as mulheres disseram para mim mas de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão isso faz a diferença aleluia glória a Deus porque irmãos sentar a mesa com Jesus é capaz de transformar a gente transformar pessoas que estão desencorajadas estão sem visão sem ver perspectiva a perceber que de fato Jesus ressuscitou traz uma força para a gente quando a gente tem essa comunhão com os nossos familiares e com Deus também quando a gente dedica tempo de sentar-se à mesa para ter comunhão com Deus os nossos olhos são curados a gente ganha força ganha coragem capaz de voltar para Jerusalém para se reencontrar com o povo de Deus e para dar testemunho de que Jesus vive de que Jesus está atuando na nossa vida de que a gente tem experiência também com Jesus essa mesa ela é capaz de transformar por isso que a mesa com Jesus ela é a mesa de transformação ela acolhe pessoas que são rejeitadas os publicanos ela é capaz de tirar o peso e dar perdão e dar paz para aquela pessoa que se sente na sua história tem marcas como também é capaz de dar força para a gente que está caído está cansado está sem perspectiva está sem visão e nos fazer de volta voltar para juntos nossos irmãos para dar testemunho que Jesus vive e está atuando na nossa vida glória a Deus essa mesa que Jesus está chamando você para te transformar e para fazer tudo isso além disso essa mesa ela é uma mesa que traz evangelismo por meio de Mateus traz também tira culpa paz traz paz é uma mesa também que ilumina e também preparados é uma mesa também que confronta é uma mesa que às vezes coloca você em saia justa e aí eu quero perguntar não precisa me responder nem levantar a mão qual é a sua reação quando Jesus também bota você contra a parede e quando Jesus faz questionamento para você também porque a mesa a mesa na nossa família ela é boa é agradável mas tem vezes que a mesa a conversa é pesada às vezes a comida desce com dificuldade às vezes a gente quer se levantar da mesa e sair porque às vezes a vontade passa mas é a mesa necessária da nossa casa porque é o altar onde Deus nos colocou ali para a gente ser curado a gente ser receber paz receber alegria mas também a gente ser confrontado a gente precisa de confrontamento e é nessa mesa com Jesus então há uma situação de confrontamento isso está em Lucas capítulo 19 em que Jesus é convidado por nada mais nada menos que um fariseu até o fariseu também convida Jesus para a casa dele o fariseu é alguém muito correto o fariseu é alguém muito certo para a gente entender o que é o fariseu a gente tem outra passagem que para mim é muito chocante quando o fariseu vai subir lá para o alto para fazer uma oração para Deus e ao longe ele vê um pecador e aí ele ora para Deus assim Deus como eu te louvo porque eu não sou como aquele pecador pelo contrário eu dou dízimo todos de todas as coisas eu dou dízimo não sou como aquele pecador que vive em pecado poxa que irmão rapaz esse irmão aí é eu quero passar a igreja porque eu estou cansado de igreja que tem defeito eu quero igreja que todo mundo é perfeito todo mundo é bom então se você gosta desse tipo de igreja vai para a igreja desse fariseu o pobre lá pecador nem ousava chegar perto ali ele dizia Deus tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador eu sou indigno eu não mereço aí Jesus fala sabe quando os dois desceram justificado aquele pecador porque o fariseu ele sempre se achava certo e a gente irmãos a gente quer crente quando o tempo a gente vai passando a gente vai se tornando se não ter cuidado vai se tornando fariseu a gente vai se achando melhor mais puro mais verdadeiro aí esse fariseu chamou Jesus só que Jesus ele gosta de quebrar às vezes as tradições e as regras e não seguir a cartilha aí Jesus não lavou as mãos não é questão de higiene que é a situação tá a questão aqui era porque o ritual né o ritual é como às vezes a gente também tem assim a gente tem que orar antes da refeição é bom orar tá não estou dizendo que não deve orar mas eita não esqueci de orar pronto pecou aí pode orar depois da refeição agradecer também não tem problema ninguém vai para o inferno por causa disso não mas aí Jesus não lavou as mãos foi o que o fariseu falou o fariseu nem falou pensou no coração como assim Jesus aproveitou a situação da mesa para dar uma grande lição para ensinar porque Jesus sempre aproveita as situações da mesa como oportunidade e aí Jesus foi falar para eles o seguinte minha gente vocês estão tão preocupados com a com a coisa exterior esquece o interior de vocês às vezes estão preocupados tão preocupados com a veste ou com algumas práticas exteriores e vocês estão esquecendo o essencial que é o coração de vocês como é que está o coração de vocês e eu digo mais para vocês fariseus vocês são tão assim difícil de compreender que vocês são como um túmulo sem a lápide sem identificação que as pessoas não sabem quem vocês realmente são é como pisar no túmulo e você não saber quem você está pisando porque vocês estão muito bonitinhos mas o coração de vocês não está bom vocês gostam sabe do que vocês gostam de ter os melhores cadeiras nas sinagogas para mostrar porque quanto mais alta a cadeira ou melhor a posição ali mais visto como santo e puro vocês são vocês gostam disso e vocês gostam de ser saudados nas praças e serem vistos porque claro vocês tem que dar testemunho de crente e às vezes a gente cai nisso por quê? porque não eu tenho que dar testemunho de crente então eu tenho que na igreja eu tenho que ser uma pessoa assim e tal mas em casa você não é o que você vive na igreja está errado isso irmão não seja dessa forma não eu sei que na igreja não dá tempo de a gente ter raiva do outro não dá tempo de a gente gritar com o outro não dá tempo de a gente fazer isso eu sei que o tempo é curto está tudo bem mas em casa vamos diminuir também o grito vamos diminuir também a maneira como a gente briga tudo bem a gente confronta precisa confrontar mas vamos também considerar a maneira que você está fazendo porque pode ser que seja de uma maneira muito baixa e você tem que considerar se não a gente vai estar vivendo como esses fariseus aí a gente se preocupa não, olha irmão a água ela tem que ficar nessa posição aqui porque tem que ficar nessa posição porque essa posição é a posição mais santa aí na igreja você luta por isso aqui na sua casa entende? então o fariseu e Jesus falou isso então Jesus confrontou desculpe se eu estou confrontando eu não olha graças a Deus é muito legal a gente falou assim uma mensagem essa semana mandou para as irmãs ou para a Lívia eu escutei alguma coisa a Lívia estava lá fala assim que às vezes o pastor fala e parece que alguém foi lá no ouvido dele e falou eu particularmente procuro propostamente não saber em detalhes da história de ser ninguém porque eu fico livre para falar o que Deus colocar no coração se se ofende vá se culpar diante de Deus porque Deus está mandando para você eu sou é tipo assim eu sou apenas enviado o enviado não merece pancada ele está ali apenas mandando a mensagem então assim não 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 sou culpado eu estou apenas mandando a mensagem que Deus mandou dar e a mensagem assim todo dia Deus me dá uma porçãozinha eu boto lá no grupo boto lá no grupo para vocês perceberem que não foi eita teve uma coisa lá em casa ontem à noite sábado à noite o irmão está falando hoje aqui porque fala ligasse para ele não foi que aí tem a você ligou para ele né tu ligasse para ele né os irmãos tem prova que foi a semana toda foi Deus falando é Deus falando então assim por favor me perdoem não bate em mim não que eu sou apenas o portador da mensagem aqui aí o capítulo 19 de Zaqueus de Lucas fala assim é isso Jesus eu estou perdido aqui não eu estou perdido vou me achar agora Lucas 11 Lucas 11 Lucas 11 Jesus fala assim um fariseu 37 convidou para a refeição na sua casa versículo 39 Jesus falou vocês limpam o exterior do copo e do prato mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade seus tolos pesta vocês não percebem né aí em seguida Jesus fala para eles 42 mas vocês fariseus porque vocês dão o dízimo da hortelã da arruda de todas as hortaliças que está correto não está errado não mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus vocês não consideram o que é o amor de Deus vocês têm considerado o que realmente é o amor de Deus o que é ser realmente justo ou vocês são apenas preocupados com vocês mesmos vocês deveriam fazer essas coisas sim de dadismos a hortelã mas sem omitir aquelas vocês devem sim ir para a igreja não deixem de vir para a igreja não porque as vezes quando tem nem vale a pena ir para a igreja desse jeito não, vá para a igreja faça uma coisa sem omitir a outra as duas coisas são importantes versículo 43 há de vocês fariseus porque gostam da primeira cadeira na sinagoga e das saudações na praça há de vocês que são como sepulturas invisíveis e sobre as quais as pessoas passam sem perceber nem sabem o perigo que estão ocorrendo ali aí tinha alguém que estava na sala e sentiu-se ofendido porque sempre quando fala alguém ficou ofendido fala assim oxe Jesus versículo o 45 o senhor está ofendendo também a nós porque hoje a gente vive uma geração assim que falou estou ofendido me ofendeu me ofendeu me ofendeu e aí os intérpretes da lei falam assim ô Jesus me ofendeu também isso aí que você está falando aí Jesus está sendo muito duro está me confrontando e está me ofendendo aí Jesus é vou falar para vocês também aí Jesus fala para eles assim e vocês que interpretam as leis vocês colocam um ensinamento em cima das pessoas que é uma sobrecarga em cima das pessoas e vocês não fazem mas vocês querem que os outros façam vocês ficam colocando façam isso façam isso e aquilo mas vocês mesmos não fazem vocês ainda detêm o conhecimento porque só vocês que sabem só vocês sabem de tudo e vocês nem entram nem deixam os outros entrarem vocês depois leem esse versículo está aí e aí sabe qual é o resultado dentro do confronto eles vão embora e ficam chateados com Jesus e ficam assim ah vamos procurar alguma coisa para depois prender Jesus a pergunta que eu deixo para vocês é qual a sua reação quando Jesus lhe confronta o que você faz fica ofendido ignora culpa o irmão o pregador que está dizendo isso porque ele que está dizendo isso porque ele está se metendo na sua vida ou você aceita isso como Deus e pede ao Senhor misericórdia se arrepende vai dentro do Senhor a gente sabe que o processo é longo mas você se quebrando dentro do Senhor lembre-se o Senhor está chamando você à mesa porque ele quer ter conversa com você para finalizar tem aquela passagem lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 que o Senhor está batendo a porta para quê? porque ele quer entrar para quem abrir a porta e ele quer cear com você e você com ele mas claro se você for acumular o de ceia se achar que é rica abaixada que já tem tudo que já está bom não eu nasci assim eu sou assim está certo tem que ser assim é do meu jeito ele está batendo a porta mas se você abrir ele vai entrar e ele vai cear com você e você com ele aí ele vai ouvir o que você tem a dizer e você também vai ter disposição para ouvir o que ele vai dizer para curar como também para confrontar você que a gente possa permitir sabe que vale a pena sentar com Jesus quem senta com Jesus não sai o mesmo sentar com Jesus é para o nosso bem é banquete é para a salvação é para a mudança é para a transformação vale a pena todas as pessoas que sentaram com Jesus e tem sentado e tem tido comunhão com ele tem visto como é bom tem sido transformado e tem sido se tornado bênção também na vida de outras pessoas que Jesus abençoe as nossas mesas que Jesus abençoe a sua mesa que Jesus abençoe a nossa casa abençoe cada um de nós a mensagem não acabou porque agora é a sua vez de ser um mensageiro tá bom então a gente vai sentar agora em duplas vocês vão receber agora uma folha com perguntas e vocês não precisam fazer todas as perguntas tem dez perguntas lá não usa as dez perguntas escolha quatro três perguntas conversa tenha comunhão conheça um ao outro e aí e aí e aí e aí Obrigado.